Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. O evento vai discutir medidas de prevenção e redução de riscos de desastres. Vamos acompanhar. Com vocês, nesse momento tão importante dessa segunda conferência, gostaria de saudar o ministro Francisco Teixeira, ministro da Integração Nacional, o embaixador Jorge Kiardier, o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas, aqui presente nessa conferência, o deputado Raimundo Gomes de Matos, deputado federal aqui presente, o secretário executivo, meu colega de trabalho e parceiro de tantas ações conjuntas do Ministério da Integração ao Ministério das Cidades, o Irani Ramos, o general Adriano Pereira Júnior, também outro parceiro de ações conjuntas entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração, saudar o general César Augusto Souza, o nosso dileto amigo Marcelo Pires Medonça. Gostaria de fazer um registro que o Marcelo é um dos articuladores na Presidência da República, um dos principais articuladores, para que conferências dessa natureza elas aconteçam, com seu estímulo e seu incentivo pela Presidência da República. Senhoras e senhores, senhores delegados, gostaria de saudar os delegados de uma forma especial, na figura do Adalberto, um delegado que representa a União Nacional de Luta pela Moradia e representante da Delegação do Estado da Paraíba. Ministro Francisco Teixeira, para nós que fazemos o Ministério das Cidades, é importante e agradecemos desde já o convite para participarmos dessa conferência, porque ela demonstra a preocupação dos programas de governo em relação a todas as ações voltadas para o bem-estar da sociedade brasileira. Um processo dessa natureza, ele permite que a sociedade discuta e encontre caminhos dentro da temática específica da conferência, a parte relativa principalmente às ações que desencadearão medidas de proteção à sociedade, haja vistas, como bem falou o general anteriormente, que nós estamos vivendo num momento em mudança climática, em que as ações que fogem ao controle do homem, elas estão nos atingindo e faz com que, em combate a essas situações dessa natureza, os governos, eles tenham que se posicionar de forma a criar ações para que ou previna ou combata da forma mais premente e rápida possível os desastres que, porventura, venham a acontecer. E, nas ações de governo, é importante a gente registrar que o governo da Presidenta Delma tem se preocupado em instrumentalizar os seus ministérios de forma que nós possamos atuar muitas vezes de forma conjunta, como foi o caso acontecido no Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, onde o Ministério da Integração fez as suas ações de forma emergencial e, no momento seguinte, o Ministério das Cidades participou com as ações estruturantes, levando de forma ordenada programas que combatam e que tragam a prevenção da população por contenção de encostas, criação de habitação adequada, deslocamento de famílias que estavam em áreas de risco para áreas de convivência mais humana. Para isso, nós temos programas no governo, como Minha Casa Minha Vida, que também atuou nessa situação. Nós tivemos ações dentro dessa situação específica, onde o Ministério das Cidades, em conjunto com as indicações vindas do Ministério da Integração, identificou situações de famílias de risco e nós trouxemos essas famílias para dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Queria, com isso, trazer a demonstração de que, seja na habitação, seja no saneamento, seja na contenção de encostas, na prevenção e no planejamento urbano, o governo federal tem atuado buscando mitigar essas questões originadas, seja por força da natureza, seja, muitas vezes, por crescimentos, por vertentes urbanas de risco, que nós, no Ministério das Cidades, também temos criado um programa para alertar os municípios para que os vetores de crescimento das cidades se dêem em áreas que sejam de maior conforto para a população. É dessa forma, ministro, que nós trazemos a palavra do Ministério das Cidades de entendimento que essa sinergia acontecida, capitaneada pelo Ministério da Integração, com a participação do Ministério das Cidades, tem contribuído de forma efetiva à mitigação desses riscos. Mas, ministro, para encerrar a minha participação, e numa saudação especial aos delegados, nós que fizemos a quinta conferência das cidades no ano passado, onde nós tivemos a oportunidade de reunir cerca de 3 mil delegados de todo o Brasil, no modelo semelhante ao que foi apresentado aqui como metodologia de trabalho, daquela conferência, nós trouxemos um documento que está sendo construído na forma de um projeto de lei para que nós tenhamos o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é um sistema que, de forma transversal, ele vai permear todas essas questões que fazem parte da vida urbana brasileira. Então, isso é uma contribuição da quinta conferência das cidades para essa discussão da melhor qualidade de vida, a melhor maradia dos nossos cidadãos. Mas eu queria trazer, de forma reflexiva, uma última palavra. Só temos a oportunidade de criar momentos como esse, onde a sociedade civil constituída, de forma ordenada, de forma sistematizada e de forma metodológica, possa discutir com as autoridades constituídas, porque nós temos um governo federal, e temos o apoio da presidente Dilma Rousseff, que permite, que permite que a sociedade civil dialogue com o governo. Esse modelo, que é um modelo que, para alguns, é um modelo difícil de compreensão, para nós, que estamos convivendo com esse modelo, é um modelo muito simples. É um modelo que permite o diálogo, é um modelo que permite a construção de políticas públicas a partir do respeito à Constituição Federal, que determina que nós possamos fazer políticas públicas escutando o povo brasileiro. Aqueles que ainda não compreendem isso, espero que um dia compreenda qual a importância e quanto tem sido salutar para a sociedade brasileira esse modelo de governo, modelo da participação social, modelo do diálogo com a sociedade. Então, ministro, de forma a encerrar a minha participação, desejo a todos, aos delegados, ao Ministério da Integração, uma excelente conferência e que possamos trazer daqui norteadores para novas políticas para o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Nós ouviremos agora o embaixador Jorge Chediek para os seus cumprimentos. Sr. Ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, na pessoa da qual cumprimento a todas as pessoas do dispositivo. Senhoras, senhores agraciados, colegas, amigas, amigos. Pela primeira vez na programação das Nações Unidas, estamos cooperando com o Brasil nos temas de defesa civil, proteção e redução dos riscos. E isso foi resultado do aumento dos desastres naturais no país e também de uma crescente priorização dentro da cooperação internacional do trabalho nesta área. E por que isso é tão central para nós? Porque a resiliência é um elemento central do desenvolvimento. As principais perdas no processo de melhora das condições de vida das populações são geralmente resultados de desastres, que são impedimentos e também são elementos que reduzem o patamar da qualidade de vida da população. Então, temos, a nível do sistema das Nações Unidas, uma cooperação muito estreita com as autoridades brasileiras e quero aproveitar para parabenizar o meu colega David Stevens, de AIS de Ar, que hoje foi reconhecido com a medalha, porque estamos trabalhando coordenadamente com o governo brasileiro. Mas vou compartilhar um segredo com vocês. Para nós, sempre é muito interessante cooperar com o Brasil em áreas novas, porque este grande país tem sido nos últimos anos um exemplo de políticas públicas bem sucedidas. é isso o margentino falando. E tem sido um exemplo não só pela grande qualidade dessas políticas, mas pela forma em que essas políticas foram desenhadas e produzidas, com processos como o desta conferência, com uma participação e engajamento ativo de todos os setores. Então, estamos muito confiantes que o Brasil vai ter uma política de proteção e defesa civil que vai ser, como muitas outras das políticas públicas brasileiras, um modelo para o mundo. E talvez... A ONU, nesse sentido, vai procurar compartilhar essa experiência com outros países. Queria finalizar dizendo que a tarefa é bem complexa. E é bem complexa porque não é só uma tarifa de vocês. A proteção e a defesa civil precisa de um engajamento muito amplo de autoridades de outras áreas da sociedade civil, do setor privado. Por isso, é chave este mecanismo participativo com grande engajamento de muitos setores para que essa política realmente seja patrimônio da sociedade brasileira, não de nós aqui que conhecemos o que são os riscos, os desastres. Então, queria finalizar dizendo que as Nações Unidas têm um compromisso com este tema. Estamos muito comprometidos para promover a incorporação da redução dos riscos e desastres na agenda global que vai emerger no ano que vem, depois do ano 2015. E estamos seguros que o Brasil será um exemplo e uma fonte de inspiração para o resto do mundo. Muito obrigado. Nós convidamos agora o ministro Francisco Teixeira para o seu pronunciamento. Boa noite. Gostaria de cumprimentar todos os delegados de todos os estados brasileiros aqui presentes. Meu boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os agraciados em nome do Ricardo Luiz Marques Correia, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, em nome da família de Fernando Fernandes Lima e de Paulo Roberto de Filgueiras. Meus cumprimentos e agradeço em nome não só do povo de Petrópolis, mas do povo do Rio de Janeiro e do povo brasileiro. Agradeço às famílias e agradeço ao Ricardo pelo ato de heroísmo que todos tiveram. Isso é que realmente faz a gente admirar aqueles que se dedicam a essa grande atribuição que é trabalhar em defesa civil. Quero cumprimentar o meu colega Carlos Vieira, ministro das Cidades em exercício. O Ministério das Cidades tem sido um grande parceiro da Defesa Civil Nacional, assim como outros ministérios. O embaixador Jorge Chediek, coordenador presidente do Sistema de Nações Unidas e representante residente do PNUD no Brasil, um grande parceiro e agradeço aqui o empenho do PNUD na organização desse evento. Ao general César Augusto Nardi de Souza, representando aqui o Exército brasileiro, que tem sido outro grande parceiro nesse Sistema Nacional de Defesa Civil. Nosso secretário nacional Nacional de Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, a quem aqui agradeço e parabenizo a todos que fazem a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração pela organização desse grande evento. Ao deputado federal, meu conterrâneo, Raimundo Gomes de Matos. Cumprimento Irani Braga Ramos, nosso secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, a quem agradeço a todos que fazem a Secretaria Executiva e também por ter tido empenho na realização desse evento, assim como agradeço também o empenho no nosso cerimonial liderado pela INEI, ou seja, pela organização desse evento que foi feito num período que todo mundo sabe que é complicado organizar um evento desse poste num ano eleitoral. Tivemos que, passadas as eleições, organizar esse evento que tínhamos aí o impedimento do período eleitoral, mas não podíamos faltar com todos aqueles que estão aqui presentes, principalmente representantes de Estados e municípios que promoveram os encontros regionais, as conferências estaduais. Sejam todos bem-vindos a essa segunda conferência nacional. Eu sou cearense, para quem não sabe, e tenho tido a minha experiência em trabalho com a defesa civil tinha sido, antes de vir para o Ministério da Integração, uma articulação, um trabalho em equipe, junto com a defesa civil do Estado do Ceará e demais instituições que a gente trabalhava na questão do enfrentamento das secas. E já admirava aqueles que trabalhavam na defesa civil naquela época. Passei a admirar mais ainda, quando vim para o Ministério da Integração, ser secretário nacional de infraestrutura hídrica, e acompanhava o trabalho da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Cheguei em 2012, logo depois daquele evento que vitimou cerca de mil pessoas na Serra Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, e que promoveu a inflexão, eu diria, nessa política nacional de proteção e defesa civil. Acompanhei de longe, como secretário de infraestrutura hídrica, os colegas da Defesa Civil Nacional estruturarem esse belo sistema que nós temos hoje. Se não é o mais adequado, o melhor, é muito melhor do que nós tínhamos no passado, não tenha dúvida. então, o Brasil passou, devido a esse processo de mudanças climáticas, ser um país que está também sujeito a eventos relacionados a desastres naturais, não só aqueles que, quem é nordestino, já tinha a cultura de conviver com eles, que são as grandes secas, estamos vivendo uma das maiores secas da história no Nordeste brasileiro, mas também desastres tais como aqueles que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, também na bacia do Rio Itajaí, e grandes eventos relacionados a cheias, como o general já falou aqui, tivemos uma das maiores cheias na Amazônia nesse ano, especificamente na bacia do Rio Madeira, e tivemos também grandes cheias no Rio Uruguai e no Rio Iguaçu, ali nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, não é novidade para a gente também a questão de, eu diria, não são furacões, mas de tornados, que cada vez aparecem, cada vez mais na região sul do país. Então, nós temos que estar preparados para esses eventos críticos que, outrora, não faziam parte da nossa cultura ou da nossa convivência. e a presidenta Dilma, ao assumir o governo em 2011, iniciou pessoalmente e com a ajuda da sua secretaria, Ministério da Casa Civil, da Presidência da República, a estruturação desse sistema. E em política pública, para a coisa funcionar, ainda mais numa área como essa, que é de defesa civil, ninguém faz nada só. Nós precisamos de uma ampla articulação, uma articulação interinstitucional envolvendo órgãos do governo federal, órgãos dos governos estaduais, dos governos municipais e a sociedade civil organizada. E eu acho que nós estamos diante hoje no Brasil do melhor exemplo de articulação para uma política pública que já foi feita nesse país. Eu trabalho há 30 anos na área de recursos hídricos ter uma experiência de ter trabalhado também com aquilo que é mais difícil em política pública, que é articular as mais diversas instituições e a sociedade civil para poder fazer a política chegar aos cidadãos. Em recursos hídricos, especificamente no Estado do Ceará, mas no Brasil também conseguimos evoluir, mas eu nunca vi em tão pouco tempo nós conseguirmos pôr de pé uma política estruturada que é hoje essa política nacional de proteção e defesa civil. Eu acho e isso realmente me emociona, eu fico, eu me impressiona, porque não é fácil num país do tamanho do Brasil, realmente não é fácil. Eu tenho convivido com os desastres naturais nesse pouco tempo que eu fiquei à frente do Ministério, assumi o cargo de ministro interino em outubro, está fazendo aproximadamente um ano, em outubro do ano passado e tenho viajado pelo Brasil afora com o general Adriano e outros colegas da Defesa Civil Nacional visitando as regiões submetidas aos desastres naturais e tenho visto assim o empenho, o comprometimento das pessoas que trabalham nessa área. É algo diferenciado, realmente as homenagens que aqui foram feitas são bem merecidas. Eu sei que vocês que estão aqui e que vestem esse colete laranja realmente o que importa para vocês é o compromisso de levar uma qualidade de vida melhor e salvar vidas das pessoas. Então é algo diferenciado e conseguimos no governo com a coordenação do governo federal muitas vezes até pessoalmente por parte da própria presidência da república montar esse sistema. São quase todos os ministérios da esplanada que fazem parte desse sistema. Ministério de Defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, ou seja, é impressionante como se conseguiu articular para se estabelecer uma política. Por isso que eu digo que é uma coisa ímpar no país. E a articulação com os estados, ou seja, a forma tão republicana com que se trabalha nessa área é um exemplo para qualquer outra política para o Brasil. Ou seja, nós estamos aqui diante de um público onde não tem co-partidária, não tem questão de um estado ser diferente de outro, porque é do Nordeste, do Norte, Sul ou Sudeste, ou seja, é trabalhar em prol dos brasileiros. Então, isso torna vocês diferentes. o governo federal desde 2012, quando foi lançado o Plano Nacional de Gestão e Prevenção de Riscos e Desastres Naturais, tem disponibilizado algo em torno de, estava notando aqui os números, de quase 19 bilhões de reais. 15,6 bilhões para obras de prevenção. O maior exemplo é o tratamento que está sendo dado aos municípios da Serra Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são obras, e aí, por isso que o colega ministro em exercício da cidade estava falando aqui da parceria com o Ministério da Integração. Ou seja, na parte de prevenção, nós temos trabalhado e é preciso evoluir mais e trabalhar mais com contenção de encostas, com drenais urbana, com minha casa, minha vida, tirando a população da área de risco para levar para áreas que não sejam suscetíveis a deslizamento nem suscetíveis a cheias, já que a gente sabe que um dos grandes fatores que mais contribuem para vitimar as pessoas na ocorrência dos desastres naturais é porque boa parte da nossa população ainda pobre mora em áreas não apropriadas. Ou seja, a questão da falta de uma política no passado do uso adequado do solo, de ocupação mais adequada do solo propiciou e a falta de oportunidade também para essas pessoas menos providas de condições de morar bem que elas morassem em áreas não apropriadas. Então, temos trabalhado em parceria com o Ministério das Cidades no sentido de tirar populações de áreas de risco através, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Também, como eu já falei aqui, na parte de contenção de encostas, drenais urbana, construção de barragens para funcionar como obra de controle de cheias, isso na área que é mais submetida às cheias enchentes enxurradas. Na parte que se refere a secas, temos trabalhado com construção também de barragens para os múltiplos usos da água, construção de adutoras, obras de integração de bacias como é o projeto de integração de São Francisco que nada mais é do que é uma grande obra de prevenção para que nas próximas secas, secas de tanta, de tão extrema severidade como essa que nós estamos vivendo agora, a população atravesse uma seca de forma a não sofrer tanto, adutoras para atender as mais diversas cidades do semiárido brasileiro que ainda precisam hoje de carro-pipa numa seca extrema como essa, ou seja, só nos semiáridos são mais de 30 bilhões de reais que estão sendo investidos para poder prover o semiárido brasileiro de uma infraestrutura hídrica, de múltiplos usos da água que permita que nós sejamos menos vulneráveis às secas. Muitos já foram investidos, inclusive no passado, mas se precisa investir cada vez mais que essa seca que nós estamos vivendo hoje denota que nós ainda temos uma grande vulnerabilidade. Na parte, voltando para a parte submetida a chuvas mais intensas, nós temos desenvolvido numa grande parceria com a CPRM que é o Serviço Geológico Brasileiro o mapeamento de áreas de riscos. Foram 162 milhões de reais que foram disponibilizados para essa ação. Ou seja, é muito importante que os municípios tenham uma carta que diga de forma adequada como se deve ocupar o solo do seu município para que novas áreas de risco não sejam ocupadas. Ou seja, além de tirar a população das áreas de risco que elas hoje ocupam, não podemos permitir que novas populações habitem novas áreas de risco. Ou seja, daí a importância de ter esse mapeamento geológico e ter o programa Minha Casa Minha Vida para que a população passe, aqueles que não tem ainda uma moradia própria, vá morar em área que não seja, que não tenha risco a esses fenômenos naturais. Um grande sistema de monitoramento e alerta também está sendo implantado. já tínhamos aí institutos que eu diria com grande conhecimento na parte de previsão do tempo e do clima, como o CPTEC ligado ao INPE, como o INIMET ligado ao Ministério da Agricultura e foi criado o CEMADEM ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia para ajudar o nosso Senado na emissão dos alertas, que trabalham em uma ampla parceria com os institutos estaduais que fazem também previsão do tempo e do clima e também com as defesas civis estaduais. Está sendo montada, eu diria até ser porque já tinha uma rede, mas está sendo ampliada uma rede para termos um bom sistema de monitoramento desses fenômenos naturais. E a nossa defesa civil nacional, assim como as defesas civis estaduais, estão hoje melhor estruturadas para a resposta que é essencial. Porque é na resposta, é no socorro e assistência mais imediato que a gente pode salvar as vidas. Ou seja, a parte do monitoramento de um lado com alerta é importante, é fundamental para que a população saia da área de risco antes de acontecer o desastre. Mas, tendo o desastre, é fundamental que a resposta chegue rápida. E nós temos trabalhado não só para estruturar melhor a nossa equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil, mas trabalhar numa harmonia cada vez maior com a defesa civil dos estados e municípios e desburocratizar, porque nós não podemos permitir que o dinheiro demore chegar na ponta na hora da resposta. O general Adriano tem sido, eu diria assim, um grande lutador para agilizar dentro do Ministério da Integração. E toda a Defesa Civil, toda a nossa Secretaria está imbuída desse propósito, para fazer com que os recursos, sejam os recursos materiais e financeiros, cheguem da forma mais célere possível na ponta. Baixamos aí uma portaria, acabamos de, vocês podem, quem não viu ainda, no Diário Oficial, uma portaria que agiliza os processos também para reconstrução, para desenvolver as ações de reconstrução após o desastre. Então, eu me sinto, assim, muito honrado e tenho um prazer grande em trabalhar com vocês, que fazem a Defesa Civil, não só nacional, mas dos estados, mas dos municípios, e quando eu falo aqui, não só daqueles agentes, das instituições que fazem a Defesa Civil nos entes federados, mas também daqueles voluntários, que a gente sabe que esse setor também é um exemplo do voluntariado. Me sinto muito honrado porque, realmente, a gente nota que o pessoal trabalha com coração, trabalha com comprometimento, trabalha com o ideal maior, que é de salvar vidas. Então, espero que tenhamos aqui os objetivos dessa segunda conferência alcançados, aquilo que o general já falou, que saímos desses dias aqui com os princípios e as diretrizes estabelecidos para nós aprimorarmos cada vez mais a nossa política de proteção e defesa civil. Como aqui bem falou o Ministério da Cidade, o Ministro das Cidades em Exercício, o governo federal, através da nossa presidenta, que pediu desculpa por não estar aqui presente, mas é um governo que está sempre aberto a dialogar com a defesa civil e numa atitude com a sociedade civil e com os representantes de governos estaduais e municipais e de uma forma bem republicana. Então, esperamos que esse exemplo prossiga nesse setor aqui de defesa civil e que consigamos aprimorar cada vez mais esse exemplo de articulação que temos tido, volto a dizer, União, Estados, Municípios e sociedade civil organizada para que podamos ter um sistema nacional de defesa civil que é formado por todos vocês cada vez melhor. Boa noite e tenhamos uma boa conferência. Você assistiu ao vivo de Brasília a abertura da segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Até sexta-feira o encontro reúne agentes de defesa civil, pesquisadores e representantes do poder público e da sociedade civil. O objetivo é discutir mudanças no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A conferência vai tratar principalmente de medidas preventivas para reduzir os riscos de desastres naturais. E você acompanha mais informações a seguir no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.